Eu acho brutal o trabalho que estás a fazer, porque o que tu estás a fazer é ter mais do que três minutos, depois há uma liberdade para se poder falar, mas sobretudo para nos questionarmos e questionar as coisas de forma a podermos aprender com os outros, eu vou vendo as entrevistas que tu vais fazer de outras pessoas, algumas conheço, outras não conheço, não fazia ideia que existiam, mas que de facto, lá está, sem dúvida nenhuma que isto, este teu programa, estes teus programas são, não vou dizer um passo, mas fazem parte de um processo de criar literacia digital para a humanização e por isso é que, pronto, obrigado por poder fazer parte disto também, porque acho que é bonito e eu gosto de pertencer a grupos e a comunidades.